Olá pessoal, boa noite. Vamos começar hoje aqui a nossa apresentação sobre a importância dos custos no trading. Essa é uma apresentação bastante importante, porque em mercados ainda não tão desenvolvidos, como é o caso do mercado brasileiro, o português já não tanto, porque é um mercado mais desenvolvido por estar na comunidade europeia. A gente vê muitos traders iniciando suas operações com corretoras que realmente apresentam um spread bastante alto, uma corretagem não competitiva. Isso é muito comum no mercado brasileiro, é algo que a gente tem trabalhado, mas não é tão fácil a gente chegar na maioria das pessoas para conseguir explicar. Então eu acho que hoje vai ser bastante importante, bastante legal a gente poder conversar sobre esse tema dos custos no trading. Os custos no trading, diferentemente do mercado brasileiro de operar bolsa ou de operar mini índice e mini dólar, como às vezes muitos clientes operam, no trading de derivativos ele é fundamental, principalmente porque o grande volume de trading é de robôs. Então você pega esses robôs de alta frequência, o que a gente chama de HFT, e eles ficam fazendo diversas entradas durante 24 horas no mercado nos dias da semana. Então como são robôs muitas vezes de alta frequência, robôs scalpers, o custo é muito importante. E tem um outro detalhe aí, é bastante importante o custo quando você opera com robô, porque em função do spread em determinado momento, o robô faz cálculos de entrada e de saída do mercado. Então se você pegar um robô de alta frequência para performar numa conta que tem um spread alta ou uma corretagem alta, às vezes o spread é baixo, mas a corretagem é alta, ele vai encontrar o ponto de entrada ou de saída, mas a corretagem vai comer o lucro. E aí quando o spread for alto ou tiver uma flutuação muito grande, ele não vai encontrar os pontos de entrada e saída. Tá bom? Então vamos começar, eu vou explicar para vocês, vai ser, a gente tem uma meia horinha aqui para conversar sobre isso, espero não me estender muito mais. Legal, vamos lá então. Deixa eu avançar aqui na minha apresentação. Aqui tem um alerta de risco e um disclaimer, eu vou dar 30 segundinhos para vocês lerem, é o tempo de vocês pegarem e tomarem um gole d'água também e a gente vai em frente. Ok, vou seguir então na apresentação. Aqui tem um pouquinho sobre o grupo Ticme, a gente sempre fala isso, então eu vou deixar essa tela aqui para vocês darem uma lida rápida. Eu acredito que o próprio, o melhor destaque aqui é para o nosso volume de trading, que vem, 69% do nosso volume vem de ordens de robôs, a gente tocou máximos históricos em questão de volume de trading no mês passado, nós negociamos mais de 195 bilhões de dólares no mercado no mês passado e esse foi nosso recorde operacional da história da corretora. A gente lançou uma mesa nova de derivativos em Londres para que os clientes possam operar futuros e opções negociados em bolsas de valores. Quem quiser mais informações sobre isso, depois me aciona ou acionou o suporte e a gente consegue explicar para vocês, é um produto um pouco mais complexo, é outra plataforma, mas tem muita coisa boa para se falar desse produto. Vamos lá então. Então a primeira coisa aqui pessoal é vocês entenderem como é que é feita a conta do custo do trade. Quando você abre uma ordem no mercado, o que é que a gente, o que é que o investidor precisa ter em conta neste momento. Então a equação do custo total de trading ela é somada do spread que é cobrado, ou seja, a diferença entre o bid e o esc que vocês veem na plataforma, mais a corretagem, ou seja, normalmente é cobrado um spread mais uma corretagem, ou todo o custo do trading está incluído no spread e a corretagem é zero, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E o swap. O swap é a taxa que é cobrada por você ficar com a sua posição aberta na madrugada, horário do servidor, o TC mais 3, GMT mais 3, horário do servidor da corretora. Então sempre que você tiver uma ordem passando para o horário brasileiro, que talvez fique mais fácil, ou até para o horário português para os clientes de Portugal, que passe, você deixa essa ordem aberta, abre hoje à tarde, por exemplo, e vai fechar só amanhã de manhã, sempre é cobrado um swap, nós vamos fazer uma apresentação, uma live sobre swaps em breve, entendendo o que é o swap, o porquê que ele é cobrado, porquê determinadas corretoras market makers zeram o swap, e por aí vai. Então o que você tem que ter na cabeça é, o meu custo de trading é spread, corretagem, caso eu vá deixar a minha ordem aberta durante a hora do rollover, durante a madrugada, é cobrado swap, ok? Isso vai variar em função do tipo de conta que você está operando. Eu pulei aqui, na verdade sim, depende da corretora, tem corretoras que não têm conta com corretagem fixa e é só spread, ou com corretoras que têm spread mais corretagem, outras são spread zero mais corretagem. Então o spread vai variar de corretora para corretora, do tipo de conta para tipo de conta. Aqui mesmo na TIC 1000 você tem contas com spread variável e não tem corretagem, é um spread um pouco mais alto e não do que a conta PRO, por exemplo, a conta clássica nesse jeito, a Classic Account, ela é uma conta de spread um pouco mais alto que a PRO e não tem corretagem. E tem a conta PRO, que ela tem o spread dos principais pares próximo de zero, com corretagem fixa por cada lote, ok? Então isso vai depender de corretora para corretora, o spread vai variar de corretora para corretora, de tipo de conta para tipo de conta, e em função da liquidez. Ou seja, uma coisa é você pegar o mercado agora, que a gente está muito próximo, já está na hora do rolo, são 10h40 em Londres, mais 3 horas, 1h40 horário do servidor, então você está na hora do rolo, esse spread vai aumentar em função de falta de liquidez. Então esse spread pode ser muito baixo em horas de alta liquidez, nós já falamos isso em duas lives passadas, nas últimas duas lives, na verdade, então ele vai variar o spread em função disso, de corretora para corretora, de tipo de conta dentro da mesma corretora para tipo de conta dentro da mesma corretora, e do horário, da liquidez que tem esse ativo. E aí você vai ter a corretagem, a corretagem ela vai variar em função do quê? Da corretora, tem corretoras que cobram corretagem mais alta, outras mais baixas, e do tipo de conta dentro da corretora, contas com corretagem zero mais spread alta, ou contas com corretagem fixa e spread baixa, tá? E o swap, ele vai variar em função de corretora para corretora, ele normalmente é uma taxa fixa, e cada corretora aplica o seu swap em função do seu modelo de negócios, tá? Se você não entende nada sobre swap, não tem problema, nós vamos falar em uma live futura só sobre swap, tá bom? Então, tenho na cabeça que essa é a fórmula do custo total de trading. Então, custo total de trading, repetindo é o spread, mais corretagem, mais swap. Beleza. Seguimos. Outros custos que você pode considerar, e esses custos, muitas das vezes, eles não aplicam em todas as operações, nem em todas as corretoras. Vamos dar um exemplo. Slippage é um custo que você tem que considerar? Sim, nós vamos ter uma live sobre slippage, slippage é um escorregamento da ordem, ela acontece principalmente, o slippage acontece principalmente na hora do roll-over, tá? Ou em momentos de alta volatilidade dentro do mercado, ou pouca liquidez, tá? Mas o slippage é um custo que você tem que considerar, mas não é um custo que você consegue calcular de antemão, ok? Por quê? Porque você não sabe quando ele vai acontecer, e se ele vai acontecer a seu favor, ou vai em contra a sua posição, tá? Então, o slippage pode ser tanto positivo como negativo, tem muito material na internet sobre slippage. Importante, é slippage que fale não slippage, tá? Então, quem não quiser ir atrás, a gente vai fazer em breve, como eu já falei, uma live disso. E tem custos administrativos, que esses custos administrativos, eles funcionam às vezes, corretoras cobram, ou principalmente fundos de investimento cobram, ou traders cobram isso, ou tem corretoras que oferecem managed accounts, que são contas administradas pela corretora, tá? Então, esses dois custos aqui, o slippage e o custo de administração, eles não são comuns, tá? Em todas as corretoras, principalmente esse custo administrativo aqui. O slippage, ele tem em toda a corretora, cada uma de uma maneira, porque o fornecedor de liquidez é diferente de cada uma, de cada corretora, e você não consegue se programar anteriormente para este custo, tá? Você só vai conseguir entender ele depois, se você bater seus preços de entrada, suas ordens pendentes, seus stop loss, seus take profits, o que era programado e o que efetivamente aconteceu. Vamos em frente. Beleza. Então, vamos dar um overview aqui nos custos. A gente tem um material que eu posso compartilhar com vocês também, que é este aqui, que é conhecendo os seus custos de trade. Então, ele vai te dar uma explicação muito mais profunda sobre os custos de trade, tá? Então, ele vai falar sobre o spread, o que é o spread, oferta e demanda BDS, que os spreads, porque ele pode aumentar, porque os spreads são importantes, slippage causa problemas, as estruturas de comissão, custo administrativo, alavancagem, swap, e um resumão. Ele está disponível, esse material, também na seção de e-books do site da corretora, tá? Então, quem quiser esse material, me manda por e-mail depois, ou aciona o nosso suporte no chat, a gente compartilha. Eu não vou explicar ele a fundo para vocês, porque eu entendo que vocês já devem entender isso, ou também não vamos perder tanto tempo aqui, senão a gente vai ficar muito tempo falando. Mas só dando um overview geral, no material, é tudo isso que vocês vão encontrar aqui, porque os spreads são importantes, o spread é apenas metade da guerra, ou seja, você sempre tem que buscar operar com o menor spread possível, a gente vai ver uma simulação de conta, em breve, sobre qual é o impacto de uma conta com spread ou sem spread, ou com spread muito baixo, ou com spread médio, nem com spread alto. E o spread é fundamental para que a sua estratégia funcione, para que seu robô opere bem. Slipage é a mesma coisa, tem um exemplo aqui de 2015, do Banco Central da Suíça, quem operava naquela época, provavelmente eu teve muito lucro, ou muito prejuízo, muitas corretoras quebraram. estruturas de comissão, então aqui a corretagem pode ser fixa ou variável, custos administrativos, que é o que eu expliquei anteriormente, tem broker que cobra custódia, custo de saque, custo de depósito, enfim, tem muita coisa aí no mundo, e cada vez mais corretoras entrando ao mercado, então é bom vocês entenderem bem. A alavancagem, isso não é um custo, mas é que vocês vão ter que entender a alavancagem para fazer a conta da corretagem, entender, essa corretagem de X dólares por cada lote é muito alta ou muito baixa, então quando você entende a alavancagem, você entende que ela efetivamente é baixíssima, em geral, em geral a corretagem fixa é baixíssima. O swaps também, que é a rolagem da sua posição, lembrando que quando você negocia uma posição, uma posição tem o valor nominal de 100 mil, então quando você, uma posição, desculpa, um lote, um lote tem o valor nominal de 100 mil, então quando você, por exemplo, coloca uma ordem de compra de dois lotes de euro dólar na sua plataforma, você está negociando no mercado 200 mil euros, nesse momento, então você está fazendo uma chamada de compra de 200 mil euros, você como cliente, aperta o botão, quero comprar dois lotes, nessa hora a corretora busca no mercado quem quer vender 200 mil euros para você, e essa vantagem hoje em dia é que você tem a alavancagem financeira, então para negociar esses 200 mil você precisa de um valor muito menor, que a gente chama de margem, então você vai precisar de uma certa margem, quantidade de dinheiro, para negociar esses 200 mil euros, e quando você deixa esse dinheiro, essa posição aberta na linha do tempo, pensa, você não tem esse dinheiro, você não tem esses 200 mil euros, então você vai ser cobrado por manter essa posição aberta dentro do mercado, é muito importante o rolover também, a gente vai ver na prática, óbvio, como funciona isso, e vocês vão poder ter uma ideia melhor de como isso mata, pode matar a sua estratégia de trading, ou ela pode ser, ao contrário, ela pode ser bastante proveitosa para você, se você tiver um custo barato, ou seja, a sua estratégia ela pode ou funcionar bem, a mesma estratégia, com a mesma porcentagem de lucro, ela pode ser, rodar muito bem, numa corretora de alta performance, e rodar muito mal, numa corretora que te cobre algum spread nos seus trades, legal, então fecho aqui, esse material está disponível no site para vocês, quem precisar, por favor, acione a gente através do suporte, deixa eu fechar outras janelas que eu tenho aqui, maravilha, sigo aqui, custos extras que você pode acabar pagando sem saber, isso é bem importante, pessoal, existem algumas corretoras, que adicionam ao spread, adicionam o markup do spread, então vamos lá, colocando na prática, como é que funciona isso, a conta ela tem, por padrão, na corretora, um determinado spread, se você abrir a conta direto, e quando esse markup é aplicado? Normalmente, quando você vai operar com algum introducing broker, então vocês vão ver muito no mercado, bastante esse pessoal, olha, abra a conta embaixo deste meu link, vocês vão receber aqui, avisos, e vão receber informações de mercado, e muitas vezes tem muitas corretoras que, para este parceiro, para este AIB, introducing broker, ela adiciona um markup, então o spread, vamos supor, é de 4 pips, no euro dólar, é um spread alto, obviamente, ela coloca 5, e ela paga esse 1 pip extra, direto para o introducing broker, então isso acaba acontecendo muito no mercado, e é importante que vocês saibam disso, como é que você vai saber se você está tendo um markup ou não? Simples, abra uma conta direto na corretora, uma conta normal, e abra uma conta sob esse link que te passaram, então você vai poder ver em tela, se tem diferença de spread ou não, então tem muitas corretoras, principalmente as market makers, que elas fazem isso, elas colocam um markup, e pagam este markup cheio, para o introducing broker, ok? Esta não é uma boa política, isso acontecia muito no passado no mercado, acontece cada vez menos hoje em dia, deixa eu ajeitar a minha câmera aqui, acontece cada vez menos hoje em dia, mas ainda acontece com corretoras, principalmente essas corretoras promocionais, que vocês veem aí, bônus, depósito, quando tem algum parceiro junto, algum código de AIB, você provavelmente vai ser mais spreadado ainda. E aí, só reforçando aqui, a TICMIL, ela não permite nenhum tipo de markup, tá? Então, a gente, as contas que vocês veem, independente se você está embaixo de um AIB ou não, elas sempre têm o mesmo spread, tá? Então, a conta PRO é o mesmo spread, se você está embaixo de um AIB ou não, a conta clássica é a mesma coisa, a conta VIP é a outra, isso é a transparência que a gente oferece para os nossos clientes. Bacana, então, olha, fazendo um resumo aqui, quais que são os custos que você tem que considerar? O basicão, spread, corretagem, swap, isso aqui sempre você tem que considerar, slippage, custos administrativos, o slippage você nunca vai saber se acontece com ele, com você ou não, mas você pode fazer uma margem de segurança na sua estratégia para slippage, custos administrativos, poucos brokers cobram, porque quase nenhum broker faz gestão de capital, tá? Mas provavelmente, se às vezes você entra também com o AIB, ou se você entra numa man, ou se você entra em algum outro tipo de operação, que não é você que vai operar, podem existir custos administrativos. E aí, fique atento também aos markups, que eu coloquei essa figurinha aqui, porque essa é uma grande cilada, isso enche o AIB de dinheiro, e normalmente, deixa o cliente final, o investidor final, numa enrascada muito grande, e vocês vão entender também um pouquinho para frente, o porquê. Vamos lá, e para já, assim, dar nome aos bois, eu coloquei algum, eu montei um cenário aqui no Excel, e vou mostrar para vocês, uma vez que eu mostre para vocês isso, vocês podem, se quiserem, fazer perguntas, ou não, eu estou tocando rápido aqui, porque essas lives de uma hora, uma hora e vinte, às vezes são um pouco cansativas, então a ideia é que vocês entendam o global geral, e aí quem não entendeu, depois me chama, mostre o nosso suporte, e a gente desenvolve um pouco o raciocínio, sobre isso, eu criei aqui, um cenário, eu chamei de cenário A, mas eu não tenho B, eu acabei colocando tudo na mesma tela, de três situações, TICMIL, corretora alfa, corretora aberta, eu não dei nome aos bois aqui, porque não é muito ético a gente fazer isso, mas vocês vão conseguir ver por aí no mercado, e conseguir identificar rapidamente, as diferenças entre as corretoras, então TICMIL, spreads a partir de zero, com corretagem fixa, de quatro unidades monetárias, por cada lote, então o que significa esses quatro? São quatro dólares? Sim, se você negocia um par de dólares, se você compra ou vende um par, onde a primeira divisa é o dólar, então exemplo, dólar franco suíço, dólar ien, dólar, com qualquer outro par que vem em seguida, sendo que o SD é a primeira sigla, vocês vão, eu falo dólar franco suíço e dólar ien, porque eles são os mais operados, onde o dólar é a meio, mas dólar, handle da rende da África do Sul, peso mexicano, por aí vai, então se você negociar, é importante, negociou um lote de euro contra dólar, quatro euros é cobrado, negociou um lote de libra dólar, quatro libras, todas as corretoras têm essa política, é em função da moeda principal que você está comprando ou vendendo, você vai pagar a corretagem atrelada a ela, então se você tem uma conta, por exemplo, seu saldo em dólares, você depositou lá mil dólares, e você está negociando euro contra dólar, você vai pagar quatro e pouquinho, de comissão, o euro está aproximadamente 1,20, então a gente pega aqui, quatro multiplicado por 1,20, se você está negociando euro dólar, você vai pagar 4,80 dólares, você vai ver debitado, quando você abrir este lote cheio, ok? E o custo de swap, ou seja, para você manter uma posição de compra, long de euro dólar, você vai pagar a taxa de permanência na hora do rollover, por cada dia que você deixa aberto, 4,80 dólares, se for uma posição short, 0,10 dólares, isso tem uma lógica, é a diferença de taxa de juros entre os dois países, a gente também vai fazer uma live sobre swap, então vocês vão poder entender melhor como funciona. Então esse é o cenário A, spread a partir de zero, corretagem de quatro unidades por lote, swap 4,80 para long, 0,1 para short. Na corretora alfa, os spreads são iguais, a partir de zero, mas você vai pagar sete unidades monetárias por lote, tá? Em geral, os concorrentes rodam por aqui, tá? Sete, oito, tem alguns que vão para seis, tem alguns que vão para 5,5, mas aqui já vai ter um spreadzinho, em pontos, menos que pips, então vocês fiquem esperto, tá? Sempre a conta, lembrem, spread mais corretagem mais swap, isso para cada par de divisa é diferente. E aí eu coloquei uma corretora aberta, que são essas que vocês vêm promocionando muito, aí, bônus, vem, primeiro depósito, segundo depósito, te ajudo, barras de ouro, tudo isso, mas que ela vai falar, olha, o anúncio dela é corretagem é zero, você não vai pagar nada, isso é um chamariz muito grande para o trader iniciante, e ele, só que o spread no euro dólar fica em 4 pips, eu coloquei aqui 0,04, eu vou corrigir aqui, porque muita gente não vai entender, me dê aqui um segundinho, e eu corrijo, opa, descarte, vamos sair, só para corrigir, tá pessoal, para ficar, é, claro, para depois ninguém vir falar 0,004, tá bom, 4 pips, vamos em frente, beleza, então, estamos aqui, de novo, deixa eu sair dessa tela aqui, de apresentação, hide, present, review, ok, então, beleza pessoal, esses são os três cenários, tá, como é que eu montei esses cenários aqui na prática, agora aqui para frente, neste cenário, o depósito inicial do cliente, então, pensa um cliente que fez três depósitos de 5 mil dólares, um em cada uma dessas corretoras, tá, depósito 5 mil aqui, depósito 5 mil aqui, deixa eu fazer uma, deposita 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, e como isso performa na linha do tempo, tá, vamos lá, então, outra condição, este cliente não saca, durante o período que eu vou apresentar, e todos os lucros que ele tem, ele reinveste, isso é muito importante, eu vou acabar fazendo uma live, em algum momento, nesta série de Desmistificando o Trade, sobre o trader brasileiro, e esse hábito, ou esta falta de cultura, que a gente tem, de sempre querer buscar o lucro rápido e sacar o lucro, lucro rápido e sacar o lucro, isso, na linha do tempo, mata a sua estratégia de investimento, na verdade, não mata a sua estratégia de investimento, mas mata como você rega a sua plantinha de investimento, tá, se toda vez que ela der uma flor, você corta, se toda vez que ela der uma flor, você corta, está muito fadado a não ter nunca uma planta bonita, sempre ter uma planta, um broto bonito, durante um, dois dias, quando você corta o broto, a flor da rosa e tira, e a árvore vai se esforçar, e vai fazer um grande esforço de novo, para brotar novamente, então, neste cenário, não saque e reinveste, obviamente, importante, eu já mostrei o disclaimer lá, mas os resultados aqui, são ilustrativos, com relação à rentabilidade, tá, eu coloquei, rentabilidades variáveis, por pips, mês a mês, positivas em meses, negativas em outras, e como ele se acumula, na linha do tempo, mas são totalmente ilustrativas, porque o que a gente quer entender aqui, é o impacto do custo do trade, tá, então, vamos lá, deixa eu trazer a minha tela, aqui para vocês, ó, eu vou compartilhar aqui, ó, as premissas que eu usei, então, depósitos, eu sei que parece uma geringonça, quando vocês vêm aqui a primeira vez, mas, ela é bastante intuitiva, tá, óbvio que o criador, nunca vai falar que a sua planilha, é ruim, e sempre vai ter alguém, para fazer uma planilha, mais bonita do que a minha, obviamente, ou do que qualquer um, mas, aqui é para vocês entenderem a ideia, então, olha, tem três situações aqui, corretora TICMIL, corretora Alfa, e corretora Beta, tá, tem três cenários aqui, esses cenários, eles se repetem, depósito inicial 5 mil dólares, veja que todos estão aqui iguais, tá, nas três corretoras, eu coloquei um spread médio aqui, de um ponto na TICMIL, de um ponto nessa corretora Alfa, que era aquela boa, mas com a corretagem de 7, diferente da TICMIL, por quê? Porque o spread é zero, em pares de alta liquidez, em momentos de alta liquidez, e ele fica vagando, né, de zero para um ponto, ou seja, um décimo de pipa e tudo mais, então, para não dar uma cara muito, é, irreal, aqui, eu coloquei, tanto na TICMIL, quanto nesta corretora Alfa, o spread de um ponto, somado da corretagem fixa, de 4 e 7, que eu mostrei, nos slides anteriores, quem tiver dúvida, quando ver isso gravado depois, volta um pouquinho no vídeo, e vai ver. E aí, o que que eu coloquei? Eu fiz aqui, uma estimativa, de lotes operados, em uma conta de 5 mil dólares, isso aí, totalmente variável, ou seja, se você tem um robô de alta frequência, opera mais, se você opera na mão, provavelmente opera menos, então, assim, isso também não importa, tá, você, a planilha é inteligente, eu posso colocar aqui, três lotes, dois lotes, e ela vai calculando. A lógica dessa planilha, ela se baseou, então, qual que é o saldo que eu tenho inicial, quantos lotes, essa conta opera, em função do saldo que tem, então, veja que esses lotes, vão aumentando, em função que o saldo vai aumentando, ele vai diminuindo, em função do saldo diminuir, se você teve lucro ou prejuízo, no mês passado, qual é a rentabilidade, do mês em Pipsy, ou seja, em cima desses lotes, ao rodar todos esses lotes, quantos Pips, no total, você lucrou, no final de um mês, e faço a rentabilidade bruta, que é esses Pips aqui, em cima dessa quantidade de lotes, ok? E aí, o que eu fiz? Simples, a conta do spread, então, quantos lotes eu operei, num mês, multiplicado pelo spread, ok? Quanto de corretagem eu paguei, e qual é o meu aproximado de swap? Aqui é uma bem aproximada, ou seja, olha, se eu estou operando aqui, cinco lotes, por exemplo, óbvio que aqui é só um exemplo, porque aqui tem 7,5, mas a minha fórmula é de 50%, ou seja, 50% dos meus lotes foram long, 50% foram short, tanto que eu multiplico aqui por 4,8 e 0,1, e dou um estimado de custo de swap. Então, assim, gente, tudo aqui é estimado, tanto como a rentabilidade em Pips, mas, principalmente, a quantidade de lotes e a rentabilidade em Pips, mas o que eu estou querendo olhar é aqui, este cenário, ele se repete, as fórmulas, elas se repetem em função do saldo que você tem na conta, e como ele vai somando na linha do tempo. E quanto vai sendo cobrado? Então, eu tenho aqui meu resultado bruto, eu diminuo os meus custos e tenho meu resultado líquido. Então, olha só, depositei 5 mil, operei 7,5 lotes no mês, tive uma rentabilidade de 23 Pips no total, tive uma rentabilidade bruta de 1.725. Paguei isso para a corretora de spread, corretagem e swap, meu resultado líquido é esse, no final do mês eu tenho meu saldo inicial, mais o meu saldo final. Veja que não tem aportes mensais e vejam que não tem sacos. Como isso performa na TICMIL? Ok, depois, olha, mês positivo, mês negativo, mês positivo, mês negativo, mês positivo, mês negativo, positivo, negativo, positivo, 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 negativo. Isso aqui podem acompanhar que a rentabilidade em Pips é igual nos três cenários, que é o que vai mudar em função da, o que não vai mudar em função da corretora, ou seja, eu tenho a mesma rentabilidade em Pips em todas as corretoras. Óbvio que o custo de operar nelas é diferente, então isso a gente vai ver como se comporta na linha do tempo. E vocês podem dizer, mas olha, tem diferença de lote entre corretoras. Óbvio, porque quanto menos saldo eu tenho, em teoria eu faço menos ou mais exposição na minha conta. Então, se eu tenho uma conta de mil dólares, eu não consigo rodar a mesma quantidade de lotes do que eu tendo uma conta de cinco mil. Então, resumindo, gente, para não ficar muito longo, aqui está como performa com a TICMIL, e aí eu tenho os gráficos, que eu acho que é onde a gente vai chegar no ponto. No final do ano 1, em função dessa rentabilidade de Pips e desse custo que você pagou, você tem uma, você depositou cinco mil no começo, termina aqui o mês 12, exatamente com sete mil e quarenta e três, mais rentabilidade de quarenta por cento do capital, perdendo algumas vezes e ganhando outras. Óbvio que se eu alterar aqui, em vez de eu perder quinze Pips aqui, eu perder trinta e cinco, vai mudar completamente o meu cenário, ok? E isso pode acontecer perfeitamente. Para quem trabalha no mercado, sabe que esse é um mercado de renda variável, pode ter meses positivos, meses negativos, meses muito positivos, meses muito negativos. Mesma coisa, se eu colocar aqui 0,0065 Pips, vai disparar a rentabilidade, tá? Então, o que é importante comparar aqui? Não é se você ganhou ou perdeu dinheiro, porque esses são cenários simulados. É qual é a diferença, rodando a mesma rentabilidade de Pips, nas corretoras, em três corretoras diferentes, como eu termino. Então, legal, depositei cinco mil, terminei o final do primeiro ano em sete mil e quarenta e três, rentabilidade de quarenta por cento. No final do segundo ano, acumulado, importante, eu termino com nove mil e novecentos e vinte e dois, com rentabilidade de noventa e oito por cento, tá? Mesmo cenário na corretora, que é muito boa, só que cobra um pouquinho mais de swap, e a corretagem, sim, é quase o dobro. Se vocês perceberem, no final, vocês podem dizer assim, ah, mas a rentabilidade não é tão diferente. Numa eu ganhei quarenta por cento, na outra trinta e três. E esse é um erro muito grande, porque só quem opera sabe o quanto é difícil você ganhar sete por cento num ano no mercado, em qualquer mercado financeiro. É extremamente complexo você ganhar sete por cento. Ainda mais se esse sete por cento você está deixando para a corretora, somente por uma questão de você ter escolhido errado, ou uma questão de preferência, nem sempre escolhido errado, porque todas as corretoras sempre vão ter seus clientes. Nem todo mundo vai operar comigo. Nem todo mundo tem conta no Nubank. Tem gente que tem conta no Safra, e não liga de pagar dez reais por fazer um TED, ou oitenta reais de manutenção de compra. Então, sempre vão ter clientes, vai depender o perfil. O que acontece é que no mercado financeiro, essa guerra é um pouquinho mais forte, ou seja, como se você tem um robô de alta frequência, e tudo vai para robô no futuro, não tem lógica você deixar para uma corretora X quase o dobro de corretagem, por um mesmo serviço. Se você, não, olha, eu tenho um serviço diferente, lá eu sou muito bem tratado, ou outros motivos pessoais, não tem problema. Só tenha consciência da diferença. Então, aqui, nesta corretora Ticme, que é maravilhosa, obviamente, e nesta, que é muito boa, muito boa, estou falando de uma corretora muito boa aqui, no final, tem uma diferença de quatrocentos e poucos dólares no final de um ano, e de oito para mil dólares no final de dois anos, tá? A rentabilidade, e aí, se você for pensar longo prazo, você vai ter uma diferença muito grande. mas vamos lá para a corretora, pessoal, que cobra spread de quatro pips no euro dólar, vamos supor, ou na libra franco, ou no libra dólar, em função, não importa isso agora, e não cobra corretagem, e cobra um swap um pouco mais alto, veja que a diferença aqui do swap, se vocês forem ver aqui, a diferença do swap, quando você olha aqui, fala assim, ah, mas é que não é muita diferença do swap, olha na linha do tempo e numa alta frequência, como isso muda, vamos lá, mesmo depósito, mesma rentabilidade em pips, pode bater aqui com essa de cima, menos 100, 0.08, 0.0062, ok? Olha como muda, ou seja, o que performa com lucro em duas corretoras, em uma corretora com corretagem zero, mais spread de quatro pips, é prejuízo no final do primeiro ano, e no final do segundo ano, você perdeu quase metade do seu capital, tá? Veja que a linha de corretagem está zerado, mas o spread e o swap estão te comendo aqui, tá? Óbvio, gente, olha, pode ser que o swap, você não, ou sua estratégia de trading, seja o swap pela metade, ou seja, olha, eu não deixo, das minhas posições, só 30% é swap, tá? Eu carrego, eu sou cobrado swap, não tem problema, ela vai mudar a proporção em todas iguais, ok? Aqui, talvez em vez de você perder 27, você vai perder 20, mas em compensação aqui, em vez de ganhar 30, você vai ganhar 38, e aqui, em vez de ganhar 40, você vai ganhar 47. Então, tudo vai mudar, se você mudar a regra dessa planilha. o interessante é vocês entenderem, muitas vezes, e aí tem um ponto bom, eu falo com muitos clientes, muitos, ele fala assim, ah, eu já vim de outras corretoras e minha estratégia não funciona, olha que coisa interessante, será que é a estratégia que não funciona? Porque às vezes a estratégia é boa, ela só não performa bem aqui, numa corretora de spread. Quando você vai para a mesma estratégia com uma corretora de corretagem fixa, pode até ser alta essa corretagem, tá? Porque, olha, se você mudar aqui para 9, você continua em lucro, se você mudar aqui para 10, você continua em lucro, tá? Agora, se ela já me cobrou, ao invés aqui, são 7, e ela está oscilando, essa corretora alfa, o spread, entre 0 ponto, entre 1 ponto e 4 pontos, então vamos colocar aqui 3, vai, entre 1 e 5, tem uma mudança significativa, a rentabilidade sai de 33 e vai para 21. Então, o spread, ele mata qualquer estratégia de trade, um spread alto, mata qualquer estratégia de trade, tá? Qualquer, talvez, é uma, é muito ampla, mas ele mata grande parte das estratégias de trade, um spread alto lá, tá? Então, é extremamente importante que você decida operar em função, óbvio, da sua estratégia, vamos lá, estou falando aqui, muito trade, alta frequência, né? Pensa, olha, uma conta de 5 mil, operando 7 lotes e meio, se você faz, perdão, buy and hold, compra agora e vende daqui a 3 semanas, você vai ter que olhar muito o swap e talvez o spread não interfira tanto, tá? Então, a sua estratégia de trading é sempre importante, mas, como a gente tem uma forte demanda de ordens de robôs, e eu pessoalmente acredito que esse seja o futuro, então, você efetivamente vai precisar de uma corretora de baixo spread, baixa corretagem, porque se você operar muito lote, com pouco capital, que é o que o robô, em teoria, faz, isso vai afetar na sua rentabilidade. Agora, olha, interessante, eu fiz, isso aqui é muito complexo, olhando visualmente, é muito complexo de você entender, por mais que eu tenha resumido, mas isso aqui agora fica bonito, ó, vamos lá, vou transformar tudo num gráfico, esses são os comparativos entre as corretoras, depois de 24 meses, então, a gente começa, eu estou no mês 1 aqui, então, ele pega já o saldo no final do mês 1, mas vamos pegar, que ele sai aqui de 5 mil, e tem essa elevação aqui do mês 0 para o mês 1, é que o gráfico já sai do resultado final do mês 1, mas isso também não vai importar na linha do tempo, e olha a diferença, então, vermelho é a TICMIL com os seus custos, A corretora Alfa vê que ela acompanha bem a performance da TICMIL, até em determinado momento ela vai quase colada, e ela vai começando a descolar na linha do tempo, então você pensa, ah, mas isso eu vou operar pouco tempo, então não vai ter uma diferença muito grande, é verdade, agora, quem opera pouco tempo, quem opera mesmo, e entende o mercado, e opera, não opera, opera a vida inteira, ou seja, tem gente que não paga previdência, e deixa o dinheiro na bolsa, deixa o robô rodando, então, o meu olhar nunca é de 6 meses, certo, o meu olhar é de 2 anos, 3 anos, para qualquer investimento, para qualquer investimento, de capital grande, óbvio, ah, eu quero colocar 1.000, 2.000, 3.000 dólares para brincar, ok, faz uns trades aí, deixa correr 20, 30 pips, fecha, abre outro trade, você perde 10, fecha, abre outro, deixa correr oito pips, fecha, mas se você for pensar num investidor mesmo, nenhum investidor, eu falo investidor não especulador, pensa no curto prazo, o especulador sim, ele precisa pensar no curto prazo, porque os tiros dele são curtos, mas o investidor não, ele sempre pensa em longo prazo, então vocês vão ver que essa boca do jacaré aqui, ela vai abrir cada vez mais, se vocês projetarem 3, 4, 5 anos, e de novo, é um dinheiro que você deixa para a corretora, tá, para a corretora alfa, ou para qualquer outra corretora, então, é importante de vocês analisarem isso, agora, olha aqui, né, olha a diferença quando você roda, vamos pensar que isso seja um robô, e você roda o mesmo robô, com o mesmo dinheiro em 3 corretoras diferentes, e uma só por ter 4 pips de spread, no mesmo ativo que você está negociando com outra, que está com um ponto só, né, uma décima parte do pips, olha a diferença, ou seja, não é só quem você está deixando mais dinheiro para a corretora, você está deixando de lucrar, em função das condições de trading que ela te oferece, então, isso é muito bacana de você ver, quando você projeta na linha do tempo, esse cara aqui, se não mudar de corretora, ele vai ser estopado, né, vocês estão vendo que o canal dele está em queda, enquanto essa, ela está acompanhando a realidade do mercado, ou seja, se a sua estratégia correu mais pips lucrativos do que prejuízo, ok, você está ganhando, se não, você está perdendo com essas quedas aqui, mas ela não vai impactar no resultado final do seu trading, e as corretoras market makers, elas são especialistas em te dar bônus, te dar presente, te dar muita coisa e te expredar, e aí está, porque elas ganham tanto dinheiro, tá bom? Aqui na frente, então, olha, vocês têm um panorama geral, né, para quem teve a vista embaralhada lá com o Excel, mas você tem um panorama geral de que todos começaram da mesma situação, e como é, termina, né, o ano 1 e o ano 2, eu acho que o ponto principal aqui, é a gente ver o custo total do trading, né, olha como ele vai mudando, em função de poucos detalhes, que parece pouco, ah, o swap em vez de 480 é 5,50, pô, mas eu não vou deixar meus trades abertos muito tempo, ok, e se precisar, se precisar vai comer, e aí que é o problema, e como esse custo, a composição desse custo, ele muda, olha só, então quando você tem uma conta que não é spread zero, que tem um spread relativamente alto, e é engraçado, porque hoje em dia 4 pips, é um spread alto, antigamente isso não existia, antigamente você estava acostumado a operar, não tinha robô, né, assim, até 2013, 13, 14, não existia robô para o varejo, a partir de 2014, 15, começou a meio que popularizar, mas todos os robôs quebravam, por quê? Porque não tinha conta zero spread, né, não tinha pouco, não tinha tanta liquidez como hoje em dia, não tinha tanta corretora, então o robô era, 99% deles perdiam, porque o robô não conseguia performar, porque o spread te mata, você está vendo aqui, aqui isso é o custo em azulzinho, a composição do custo de spread e corretagem, e aqui vocês, aqui tem uma coisa interessante, né, você pode perguntar, mas aqui, ó, o spread é o mesmo, né, de um ponto, e está tendo um custo maior na TIC do que no outro, porque operou mais lotes, lembra que quanto mais dinheiro você tem na compra, mais lote você opera, mas isso não significa que você pagou mais de custo de trade, então a matemática ela é perfeita nesses casos, então é interessante vocês verem aqui, a composição desses custos, né, a diferença entre um e outro, legal, então assim, aqui nessa tela, deixa um panorama bastante interessante, a diferença é pouca, de como performa em uma corretora e em outra, é, mas no final aqui, ó, tem 800 dólares aqui, que no final de um ano, 800 dólares, é 800 dólares, ou seja, para quem trabalha no trade, e para quem fica o dia inteiro olhando, cada dólar importa, se para você não importa deixar um dinheiro no mercado, deixar um dinheiro para uma corretora X ou Y, aí é uma questão muito pessoal, para mim importa, e aqui, a sua estratégia, o mesmo robô, né, se a gente for pensar, ele quebra aqui, porque, sem, eu não estou nem contando que ele não vai conseguir encontrar os padrões, mesmo os padrões de entrada e saída, hein, não estou nem contando isso, tá bom? E aí, gente, para terminar, é, tem uma coisa que, a gente, no Brasil, tende a não entender, que é esse cara aqui, um dos papas, é, da economia, there is no such thing as a free lunch, não tem almoço de graça, não tem almoço grátis, no mundo, não tem, no mercado financeiro, menos ainda, aqui dinheiro importa, aqui, dinheiro é matéria-prima, um cara que tem uma estratégia mirabolante, maravilhosa, e não tem um dólar para colocar, não adianta nada, aqui, matéria-prima é dinheiro, se você não tem, não adianta, por isso, que é, o mercado financeiro é tão agressivo, é tão lucro, é cada um lutando, pelos seus pips, e pelos seus dólares, e pelas suas corretagens, se você não é assim, esse mercado, muito provavelmente, não vai ser para você, porque todo mundo, que trabalha nele, trabalha bem, trabalha sim, vide todos os filmes, que vocês vêm de mercado financeiro, aqui, dinheiro importa, porque dinheiro é matéria-prima, dinheiro faz dinheiro, não existe outra fórmula aqui, então, quando eu falo, não tem free lunch, não tem almoço de graça, não ache, que por você estar ganhando, 100% em cima de depósito, do seu capital, 30%, por você estar participando, de uma competição mirabolante, que o negócio vai fechar no final, competições, eu até acho que existem, bastante decentes, em algumas corretoras, porque a verba, ela sai do departamento de marketing, muitas vezes, ela não sai, do trade em si, da corretagem, toda empresa, tem uma verba dedicada a marketing, competição é uma boa delas, agora, começou com bônus por depósito, trading garantido, os seus cinco primeiros trades, você, se tiver, tem um seguro, para os seus trades, caso você perca, a gente acredita, isso aí, não tem almoço de graça, estão tirando, estão te dando de um lado, estão tirando de um outro, ainda mais no mercado desse, de alta concorrência, onde a margem é minúscula, a margem, para você ter uma, a margem de lucro de uma corretora, no trade, ela é muito pequena, se vocês forem ver, ou roda muito, ou não tem lucro, tá, então assim, não tem almoço de graça, se estão te dando de um lado, alguma coisa que, você está achando que não é normal, estão te tirando de outro, pensa no cassino, você chega lá em Las Vegas, bonito, tal, não sei o que, você começa a apostar, você começa a ganhar, o que acontece, a bebida de graça, pode fumar em lugar fechado, Estados Unidos, você não pode fazer nada, nada, não pode beber na rua, no cassino, você pode fumar em lugar fechado, por quê? Para você não sair de lá, entendeu? E aí começa, você começa a ganhar, aí vai, chega, aí chega, coloca uma mulher mais bonita do teu lado, e o final, a gente sabe o que acontece, então começou com promoção, barra de ouro, e ganha um carro por operar, e tal, não sei o que, lembre-se do Milton Friedman, que não tem almoço de graça, fuja, fuja, barra de ouro, promoção, conta swap free, nós vamos falar disso, logo mais, numa próxima live, o swap é um custo interbancário, você está operando um dinheiro que você não tem, com alavancagem financeira, e o banco cobra, o banco cobra, se alguém te zera isso, vão te tirar de algum outro lado, e aí da onde? Fica essa pergunta, para uma live que a gente vai fazer, promoções mirabolantes, então fuja de promoções mirabolantes, depósitos, 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, coisas normais vão existir, te recompensa uma taxa de câmbio, te recompensa uma taxa de envio, para clientes acima de 5 mil dólares, agora, depositou 200 dólares, vai aparecer 500 na tua conta, tem alguma coisa errada, hoje um cliente vai falar, conta 100, não existe, conta que você deposita um valor, e aparece outro saldo na conta, eu não conheço, se existe isso, promoção mirabolante, tem alguma coisa acontecendo, que você abre uma conta, na Meritrade, nos Estados Unidos, para depois comprar ações, ou futuros, opções, e não tem nada disso, então, por que aqui teria? Então, aí você vai pensando, e fuja de ser ignorante, ou seja, porque se você está caindo na barra de ouro, se você está caindo no swap free, se você está caindo na promoção mirabolante, você tem que deixar de ser ignorante, e quando eu falo ignorante, é o fator de ignorar a realidade que está em sua volta, tem coisas acontecendo que estão te garfando de algum lado, então, é extremamente importante, você ser inteligente no mercado, porque sempre vai ter alguém, mercado financeiro é de gente inteligente, ninguém chega no alto nível de uma corretora, de um banco, de um fundo, não sendo inteligente, então, essas pessoas estão lá, para pegar o dinheiro de quem não é, então, sejam muito inteligentes nisso, para não ser ignorante e cair nisso, e aí, gente, aqui, é você quem escolhe o broker, e não o broker quem escolhe você, é você que aperta o botão, é você que decide onde abrir conta, ele pode te oferecer um milhão de coisas, ou me oferecem na rua, um milhão de coisas, que eu decido se aceitar ou não, então, aqui, é meio frio eu falar isso, mas não tem dó, tá, assim, você escolheu operar numa, com uma conta de alta, aí que eu não conhecia, ok, então estude e se informe antes, porque aí você tem menos chance, tá, é, tem uma coisa interessante, e aqui eu termino, é, é que você operar numa, tem uma coisa antes de terminar, que eu já vou terminar, é, você operar numa corretora, de baixo spread, de baixa corretagem, muito séria, não vai garantir que você, vai ganhar dinheiro, vai garantir que você, não vai ser enganado, tá, porque o que vai garantir, se você vai ganhar dinheiro, é a sua estratégia de trade, por exemplo, eu conheço gente que opera em corretoras, de spread extremamente alto, e que ganham dinheiro, óbvio, tem gente, claro, senão eles não teriam clientes, uma pequeniníssima parte, o cara desenvolveu uma estratégia, tá indo bem, ok, a grande maioria, não vai performar, tá, então assim pessoal, é isso, tem muita coisa pra gente falar, obviamente, eu já vou completar aqui, quase uma hora, porque o tema é bastante interessante, a gente, eu poderia falar, três horas a mais disso, é, então, fica aqui a ideia pra vocês, tá, sempre, vejam o spread, vejam a corretagem, vejam o custo de swap, tá, o swap é uma conta difícil de fazer, as corretoras, elas têm calculadora de swap, na parte da TICMIL, em ferramentas, tem a calculadora de forex, vocês vão encontrar a calculadora de swap, quanto mais tempo vocês deixarem a posição aberta, mais swap é cobrado, isso pode matar o seu trade, tá, pode matar o seu lucro, então, é importante, é fácil de fazer a conta, não, não é fácil, é fácil de planilhar tudo isso, não, não é fácil, por isso que não é fácil ganhar dinheiro no mercado, mas não é impossível, se você se esforçar, se você estudar principalmente, é possível, o grande lance é, não faça a equação do prejuízo, que é, estuda pouco, seja ansioso, ganancioso, e pense em curto prazo, e coloque pouco dinheiro, é quase impossível dar certo, tá bom? Pessoal, é isso, tem meu e-mail aqui, tem meu telefone aqui, quem precisar, pode me acionar, por hoje é só, agradeço a participação de muita gente aqui, não consegui ler o chat, porque todas as vezes que eu leio o chat, o negócio fica enrolado, alguns mandam no privado, outros mandam no pessoal, ou mandam no meu WhatsApp, obrigado pela presença de todos, quem não viu, ou quem está vendo depois, estude, volte, não vou fazer como os blogueiros que pedem para curtir, ativar o sininho, porque aqui você curte o vídeo se você gostou, se não gostou também, se gostou e também não curtiu, não tem problema nenhum, o importante é que você tenha conhecimento, que esse conhecimento chegue até você, e que você consiga fazer desse conhecimento, uma melhor rentabilidade no mercado, tá bom? Forte abraço pessoal, é uma boa noite para todo mundo aí, bom descanso, para quem está vendo a noite, para quem está vendo quase na madrugada, ou para quem vai ver depois, um bom dia para quem for ver depois, tá bom? Tudo de bom, até mais, fui!